Olá, mais um momento gostoso, momento do nosso encontro diário aqui no Cabeça Pra Cima. Bacana porque a gente pode, no Cabeça Pra Cima, entrar na sua casa, estar com você e com você refletir sobre temas importantes que vão tornar a nossa vida melhor. Temas que informam, que orientam e que edificam a vida de cada um de nós. No Cabeça Pra Cima nós temos uma missão, que é levar o amor de Jesus até você. É poder conversar com você sobre aqueles temas que você precisa de alguma informação, que você simplesmente quer um toque, quer uma dica. Portanto, se você tem algum assunto que você deseja que nós possamos tratar aqui no programa, é só mandar para a gente. Você manda e a produção vai chamar convidados que possam nos ajudar a refletir e levar até você o amor de Jesus através dos temas que falamos aqui. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos incentivado e têm reafirmado o quanto a nossa programação é capaz de abençoar vidas. Você já sabe, essa é a nossa missão. Rede Boas Novas está aqui para espalhar as boas novas de Cristo pelo Brasil e por todo o mundo. E você, querido semeador de Boas Novas, que tem entendido essa missão, que tem tomado para si também essa missão, portanto, tem orado pelas Boas Novas e tem participado, contribuindo para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia. Eu quero registrar o nosso agradecimento. Muitíssimo obrigada que o Senhor possa manter a boa mão dEle sobre a tua vida, te cobrindo de graça, de misericórdia, atendendo os desejos do teu coração e possa te trazer paz e alegria. Que você possa ter sempre essa chama acesa no seu coração de semear Boas Novas, de semear no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer por nós. E nós precisamos contar isso para todo mundo. Que Deus te abençoe e que Ele realmente te retribua. E você que tem sido abençoado, mas ainda não é um semeador, fica o nosso desafio. É só você pegar o telefone, ligar para 212-6300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv E ali você pode também se alistar ao Exército de Semeadores de Boas Novas. Vem fazer parte desse Exército. Não fica fora do que Deus está fazendo no Brasil e do mundo. Você pode fazer isso sendo um semeador. Que Deus te abençoe e que Ele possa tocar o teu coração. E que você pegue aí o telefone e ligue agora, 212-6300 ou www.boasnovas.tv A nossa oração é que o Senhor continue presente na tua vida. E independente de você ser um semeador, Ele possa te cobrir de graça e de misericórdia todos os dias da tua vida. Hoje o nosso tema é um tema muito, muito especial. Nós vamos falar sobre oração. O que é oração? O que é orar? Orar é falar com Deus. Uma definição simples, curtinha, mas que ela é muito precisa e ela diz bastante do que é a oração. Mas será que tudo que nós falamos com Deus é oração? Deus ouve tudo que a gente fala? Ou é preciso, assim, uma forma especial, é preciso ter um são para poder falar com Deus? Ele ouve todos que falam com Ele? Qual é a oração que efetivamente Deus ouve? Oração. Será que a gente pode aprender a orar? Como é esse processo de aprendizagem para a gente poder fazer uma oração que chegue ao coração do Pai? E ainda tem uma questão intrigante, porque normalmente nas nossas igrejas, no nosso meio cristão, nós ouvimos falar das mulheres de oração, ou então das mães que oram por seus filhos. E aí vem uma pergunta, oração é coisa de mulher? Ou é só coisa de mulher? Essas e outras questões nós vamos refletir no Cabeça para Cima de hoje, falando sobre oração, um aprendizado. Começamos com o nosso informativo e temos um time, assim, especialíssimo para nos ajudar na reflexão de hoje. A oração é uma conversa com Deus, conversa franca, aberta, que declara os seus temores, anseios, necessidades diárias e agradecimentos. Orar é ter comunhão com Deus. Devemos procurar a Deus pela manhã, se quisermos sentir a sua presença durante o restante do dia. A oração deve ser a chave do dia e o cadeado da noite. Ela nos leva a perceber mais claramente os nossos desejos e necessidades espirituais. Jesus ensinou o povo a orar o famoso Pai Nosso, que é conhecido como oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, porque nos foi ensinada pelo nosso Messias. Pois é, né? Está aí algumas indicações e talvez até uma receita de bolo, um pouquinho de como orar, do que fazer. Como você tem orado? Você tem orado todos os dias? Você já encontrou o seu caminho de relação com Deus? Você sabe orar? É uma questão. Hoje a gente vai falar aqui no Cabeça Pra Cima sobre oração, um aprendizado. Para nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio o pastor Roberto Tomás. Pastor Roberto, ele é o pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Copacabana. Fico até nervosa de estar aqui com você. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, pastor. Eu agradeço, Celeste. Agradeço a TV Boas Novas. É uma honra mesmo estar aqui e falando de um assunto tão importante e tão fundamental para a nossa existência. Verdade. Assim como precisamos de oxigênio, nós precisamos da oração. Pois é. Ela é fundamental. Oração. Quero já já conhecer também a sua definição de oração. Tá? Mas quero primeiro apresentar nosso próximo convidado, o pastor Gustavo Legal. Ele que é pastor na Primeira Igreja Batista do Recreio aqui no Rio de Janeiro. Também muitíssimo obrigada, pastor, por dedicar tempo para a gente estar aqui hoje. Eu que agradeço e confesso que eu ainda estou aprendendo a orar, né? A vida toda a gente vai aprender a orar. É um aprendizado de uma vida inteira. Aham. É isso. Obrigado. Verdade, né? Essa questão de aprender a orar, às vezes a gente olha assim, né? Tem pessoas que oram tão bem, né? Que a gente fica até com inveja, né? De ver, caramba, a pessoa tem as palavras certas, as palavras que parecem que elas vão chegar mais ao coração de Deus, né? Às vezes a gente fica olhando, puxa, será que um dia eu vou conseguir orar desse jeito? Será que é isso que vai definir a oração? Aliás, dois pastores batistas aqui, a gente tem até outra coisa para falar sobre oração. E quero apresentar para vocês também Davi Gualberto, querido bispo da Igreja da Missão Evangelica do Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Alegria é minha, irmã Celeste, estar contigo aqui. Deus te abençoe. Eu quero desejar a paz de Cristo a todos os nossos três espectadores. Prazer estar com o pastor Roberto, meu amigo Gustavo Legal, um revelo. Que possamos ser bênção na vida desse povo. Eu sou filho de um homem que tem 50 anos de ministério, hoje já está com 75 anos e tem o exercício de orar diariamente três horas. Diariamente isso ele faz há 50 anos. Eu aprendi a orar com ele. E eu tenho visto na vida dele os resultados dessa oração. Eu acho que a gente pode ajudar muito hoje falando para os nossos telespectadores. Essa coisa, né? Orar é falar com Deus. Parece uma definição tão simples, às vezes até simplória, né? É isso mesmo? Há algo mais que a gente pode colocar na definição de oração? O que vocês complementam dessa definição? Olha, eu creio que a oração, ela é essa caminhada mesmo de andar com Deus. E a oração é um desejo. Eu acho que o que me move hoje para a caminhada da oração é um desejo de me parecer com Cristo. Eu acho que essa é uma das melhores trilhas nessa caminhada da oração. Só que, sim, o bispo Davi falou uma coisa super importante mesmo, mas super importante. Eu creio que a oração é algo aprendido. Eu acho que você aprende a orar. Eu acho que existe, sim, um convite e uma responsabilidade nossa, sabe? Do homem, do homem cristão, de chamar outros, de caminhar com outros e mostrar esse belo caminho de se parecer com Cristo. A grande dádiva de se parecer com Cristo. Então, eu acho que isso é fundamental. A oração, para mim, é isso. É o desejo, a vontade de se parecer com Cristo. E tenho como desafio aprender e ensinar. Então, eu definiria a oração assim, uma vontade de se parecer com Cristo. Isso é a oração. Bacana. Eu também concordo. Eu acho que a oração não é dado. A oração, ela não é algo que vem a você de forma natural. A oração é um exercício espiritual. A oração é uma prática espiritual que precisa ser exercida. E, como eu disse no primeiro momento, eu vendo meu pai desenvolver essa prática de oração, eu até entendo que ele tem um estilo de oração que é pessoal. A oração não é algo que... Particular. É particular dele. A oração não é algo da mesma forma que ele desenvolve ou tem que desenvolver. o pastor Roberto, o Gustavo, cada um desenvolve da forma que ele mesmo experiencia isso na sua vida e de acordo com a sua necessidade. Tá certo? Agora, é algo aprendido e que nós... Você falou algo muito interessante. Nós, como homens, como chefe da nossa casa, precisamos ensinar a nossa família. Ensinar e incentivar os nossos filhos a orarem. Claro que eu sou pastor de uma igreja. Então, eu tenho uma necessidade de oração, até por conta das minhas responsabilidades, que a minha filha, com 15 anos, ainda não tem a mesma necessidade, ou, pelo menos, ainda não é o momento dela. Ela vai chegar nessa prática. Assim como era comigo. Quando eu era adolescente, eu não tinha a mesma necessidade que tinha meu pai. Hoje, eu já estou próximo dessa necessidade que ele tem. Mas é algo extraordinário. A oração, quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Oração, na realidade, é você... É um monte de coisa, né? Se a gente for pontuar aqui, né? Eu pensando o que é oração, né? É aquela lista, né? É difícil definir. É muito, porque, justamente, por ser algo particular, né? Isso. A gente incentiva as pessoas a ter essa prática, né? Oração é você falar com Deus, é você ouvir Deus. Nem sempre a oração é você falando, mas é a oração no silêncio. E Deus vai falando, trazendo a sua memória, os valores bíblicos, né? E, mas na minha opinião, assim, oração, uma coisa que eu faço muito, oração é um lugar... É eu me expondo para Deus, mesmo sabendo que Ele me conhece, Ele quer ouvir de mim. Se Ele quer ouvir de mim, Ele quer de mim que eu reconheça quem eu sou para que eu possa ser o que Ele quer que eu seja. Porque eu acredito no seguinte, para eu ser o que Deus quer que eu seja, primeiro eu tenho que ser quem eu sou. reconhecer, admitir, para que eu possa dar esse segundo passo. E na oração é isso. Eu me identifico muito com a oração do publicano. Eu sou pecador, sou vacilão, né? A gente que é líder, a gente, às vezes, tem dificuldade de dizer isso em público, né? Porque nem todo mundo vai entender. Mas, grande de Deus, eu me rasgo, não vale nada. Não sei porque o Senhor continua insistindo em mim. Não sei aonde você tirou que eu tenho que ser pastor. Você, a ideia é da sua cabeça, porque eu não tenho competência nenhuma para isso. Agora eu estou falando, pessoal. Agora eu estou... Não, sabe, pastor Gustavo, você está falando, você está falando dessa forma de orar. Eu tenho um pouco disso com Deus também, sabe? Às vezes tem situações que eu viro para Deus e falo assim, olha, Deus, te vira. Está legal? Tudo bem. É isso que você quer que eu faça? Tudo bem, eu faço. Mas, então, te vira e me ajuda, né? Abre caminho, faz acontecer, porque eu não sei como é que eu vou dar conta dessa história, não, né? Não acredito que eu vou conseguir, então, mas se tu for comigo, vai, né? Eu tenho um pouco esse jeitão de falar com Deus, né? Mas dá para a gente realmente orar assim? Esse é o tipo de oração que Deus ouve? Ou ele vai dizer assim, menina, olha lá, vai lá, entra no teu quarto, ajoelha, né? Fica lá, e aí lá no escurinho do teu quarto, ora, e aí pode ser que eu te escute. Existe uma forma certa da gente orar para a oração poder chegar no coração de Deus? Eu acho que Deus não entra em crise com as minhas crises, não. Acho não, tenho certeza. Ele é muito bem resolvido, né? Então, ele não precisa ficar bajulando, eu não preciso... Eu acho que o que Deus gosta é de ser, ver a gente quem nós somos realmente, a gente admitir e a gente se mostrar realmente, porque ele conhece. Então, assim, eu acho que não tem uma forma certa. O bispo falou aqui agora, e é verdade, o irmão João, conheço o irmão João, uma bênção. Homem de oração, você percebe, né? Você percebe na fala do cara, você percebe no jeito, você percebe no relacionamento dele com os filhos, você percebe no relacionamento com a esposa, você percebe no comportamento. E que aquele homem ali é um homem de oração, né? Porque oração não é só o que eu falo, mas é o que eu vivo também. Mas o Davi tem um jeito dele. Meu pai também sempre foi um homem de oração, eu tenho o meu jeitão também de falar, como você tem o seu. Eu acho uma coisa muito particular. Jesus foi muito genérico quando ensinou a orar, né? Ele só deixou bem claro, olha só, oração é um lugar de pedir perdão, oração é entender que o pai não é só seu, o pai é de todo mundo, o pai é nosso. O pai é nosso. Numa época que o judeu achava que o pai era só dele, né? Não era do samaritano, não era de... Não, o pai é de todo mundo. E outra coisa, o que você tem não é teu. O pão também não é seu, não. O pão é de todo mundo, o pão é nosso. Então, é uma coisa muito coletiva, né? O pastor Wanderley fala uma coisa muito interessante para a gente, que existem coisas que Deus faz quando nós estamos sozinhos. Mas existem coisas grandes que o Senhor só faz quando a igreja está orando junto. Ainda tem isso, né? Tem aquela coisa de você estar orando sozinho, mas existe um poder sobrenatural quando a igreja se reúne para orar. Aí, aí eu vou dizer, aí o bicho pega. Quando a igreja se reúne, é uma coisa sobrenatural nesse ajuntamento de oração. Houve vários episódios, não é? Atos apóstolos, a igreja unindo e escadeira se movendo, né? Eu concordo com isso. Eu acho que essas coisas, elas não são pontos de divergência no nosso meio. O poder, a eficácia, a necessidade, sabe? A ação, a resposta. Eu creio mesmo que pouquíssimos são os casos que nós não temos resposta. Só que o meu ponto, o que tem me chacoalhado é o seguinte, por que isso é tão comum, do Iapoque ao Chuí, por que nós não oramos? Verdade. Por que não oramos? Eu creio, e é algo que é um processo, algo que começou a acontecer há uns 4, 5 anos atrás comigo, tem um verso na Bíblia que me chama muita atenção, um pedido dos discípulos a Jesus, né? Lá em Lucas 11, 1, que eles chegam para Jesus e falam o seguinte, Senhor, nos ensine a orar como João ensina os seus discípulos. Então, eu comecei a perceber que a oração, ela é algo aprendido, que a oração é algo que a gente passa, cada um tem a sua responsabilidade e vai desenvolver o seu método, mas especialmente com a gente, nós que somos homens, eu acho que a igreja, com o passar do tempo, uma série de coisas, né? Essa vida urbana, 3 horas no trânsito, a tecnologia, celular para cá, nós fomos perdendo essa prática, a prática da piedade, a prática do devocional, e nós estamos recebendo uma geração que tem conceitos sobre a oração, que sabe coisas sobre a oração, que ouve testemunho de oração, mas que não consegue orar. Verdade. E essa é uma caminhada, assim, é uma caminhada, não é uma caminhada de macro, é uma caminhada de micro, um incentivando o outro. É um Paulo que chama um Timóteo e o convida para orar. É Jesus que ensina para os 12, mas sempre leva 3 para orar. Eu creio que isso que o bispo Davi passou é algo que falta hoje no nosso meio. Sabe, o meu filho, ele tem 5 anos. Domingo passado eu tive uma outra experiência, vou contar aqui um caso bem interessante que aconteceu lá na igreja, há um tempo atrás, um menino, um menino não, uns 4 meninos chegaram para ele e ofereceram para ele doce. E ele gosta muito de doce bala. E foi um negócio cruel com ele. De longe eu estava olhando, mas eu não podia me meter naquilo. E a coisa era o seguinte, olha, se você falar que é desse time aqui, nós vamos te dar esses doces. Olha, eu te dou essas balas aqui. De longe eu olhando, eu falo assim, não, ele não pode se render, porque eu ensinei para ele. Eu ensinei para ele qual é o nosso time. E de longe eu via que ele estava chegando a ele. Não, eu não sou. E esse domingo aconteceu com um ovo de Páscoa. Chegaram para ele, olha, está aqui um ovo de Páscoa. Com brinquedos, se você falar que é do meu time, eu te dou. E gravam, e gravam isso e me mostram. É maldade de adolescente. E me mostram, os adolescentes me mostram lá. Só que ele não, não, ele não rompe com isso. E eu fiquei pensando isso, olha, se eu tenho a capacidade de ensinar um time para ele, eu tenho que ter capacidade de orar. E foi uma decisão no meu coração, porque eu não venho de um lar cristão. E eu decidi assim, olha, eu vou ensinar o meu filho a orar. Isso. E eu vou caminhar com outros. Mostrar que isso é uma caminhada possível. Mesmo nesse caos urbano, mesmo tendo o barulho do WhatsApp, mesmo tendo a disputa com o Face, mesmo tendo o caos da meta no trabalho, é possível ter um momento divino, é possível parar. E é possível degustar na oração. É prazer. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar a paradinha. E eu acho que a gente, esse é o ponto mesmo que a gente quer enfatizar no Cabeça Pra Cima de Hoje. A oração como um aprendizado, né? A degustação dessa experiência com Deus. Algo que é tipo assim, quanto mais a gente ora, mais a gente se delicia. E a gente aprende a ouvir e a perceber a ação de Deus, as respostas de Deus na nossa vida, né? De um modo geral. Mas se eu vou pro intervalo, a gente fala mais sobre isso já já. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim